E aí, tio? Quem é, porra? Aqui é a polícia, caralho! Peraí! E aí, mané? E aí, tio? Não era pra tá lá dez horas? Já é dez e meia já, tio, orra, mano! Ixi, truque, gordão, já foi já, mano? Já foi já na frente com as peças já, irmão, demorou! Ó, então demorou, então, deixa eu colocar meu boné aqui, mano, peraí! E aí, irmão? Tá preparado, mano? Xiii, demorou, tio, agora é nós na atividade! É isso mesmo, é ação nas peças! E aí, irmão?